Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A ministra Carmen Lúcia assume hoje a presidência da República, já que o presidente Michel Temer viaja para o Peru. E quem traz as informações para a gente é a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto. Oi, Gabi. Olá, Thaisa. É isso mesmo. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, assume nesta sexta-feira e deve ficar no cargo até sábado. Ela ficará na presidência do Brasil porque o país não tem vice e o presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara e do Senado estarão em viagens ao exterior. A última vez que isso aconteceu foi em 2014, quando o então ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, substituiu Dilma Rousseff. Hoje e amanhã, o presidente Michel Temer vai participar da Cúpula das Américas em Lima, no Peru. O repórter Paulo La Sálvia já está em Lima para acompanhar o encontro e traz mais detalhes para a gente. Vamos assistir. A Cúpula das Américas não tem uma periodicidade definida. A última edição ocorreu no Panamá em 2015. É considerado o principal encontro do hemisfério ocidental. 35 países fazem parte do continente americano. São quase um bilhão de habitantes e mais de 26 trilhões e meio de dólares, com todas as economias somadas. O tema desta oitava edição da Cúpula das Américas é a governança democrática contra a corrupção. A meta é que os países troquem experiências bem-sucedidas, como, por exemplo, sistemas que podem rastrear operações, a capacitação de funcionários que trabalham no mercado financeiro e as ações de transparência com os governos abertos. De Lima, no Peru, Paulo La Sálvia. Salário mínimo pela primeira vez na história acima de mil reais e um crescimento da economia em 2019 de 3%. Essas são algumas das projeções apresentadas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2019, que orienta como deve ser elaborado o orçamento do país. O governo propõe um salário mínimo de mil e dois reais para 2019. São 48 reais a mais no piso de remuneração do país do que os 954 reais em vigor neste ano. É a primeira vez que o valor supera os mil reais. A proposta da LDO também estabelece as prioridades de gastos e investimentos para o ano seguinte e as principais projeções para a economia nos próximos anos. Precisa ser encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril e aprovada pelo Legislativo até o mês de julho. É com base no texto aprovado que o governo vai definir a proposta de orçamento do país para 2019. Entre as projeções do projeto da LDO para os próximos anos está de um crescimento em 2019 de 3% do PIB, o produto interno bruto que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Já a projeção de inflação ficou em 4,2% para 2019. A inflação dos mais pobres hoje é menor do que a inflação. Então, nós estamos com a inflação em torno de 3%. A inflação dos mais pobres é mais ou menos a metade dessa inflação. Então, isso aumenta o poder de compra. Isso é relevante para a melhora de vida das pessoas. Eu acho que, evidentemente, é isso que aumenta o poder de compra. A recuperação da economia vai também, ao longo do tempo, refletir no emprego. E é isso que vai fazer a grande diferença. A proposta da LDO também mantém a meta fiscal de 2019 em um déficit de R$ 139 bilhões. Ou seja, prevê que as despesas superem as receitas nesse valor. Considerando isso, a gente tem uma estimativa, uma meta de R$ 139 bilhões para o próximo exercício. Isso foi mantido. Uma meta para 2020 de R$ 110 bilhões, uma meta para 2021 de R$ 70 bilhões. Essa queda, ao longo dos próximos exercícios, é um resultado natural do início de vigência do teto do gasto. Então, você tem ali uma restrição de crescimento de despesas que começa a criar um ambiente para melhoria do resultado fiscal. Os ministros destacaram a importância da continuidade da aprovação de reformas para que o Brasil retome o equilíbrio nas contas públicas. Não existe a hipótese de você querer resolver esse problema com mais gasto público. Então, para ter mais gasto público, você tem que ter mais imposto. E aí você está tirando mais dinheiro do setor privado, transferindo para o setor público. Então, nós não achamos que é esse o caminho. Então, o caminho, infelizmente, é o caminho do ajuste fiscal que pressupõe a reforma da Previdência. A gente está chegando numa situação que não tem alternativa. Então, ou enfrenta o problema, ou dificilmente você sai da situação que nós... Você volta à situação que existia anteriormente. Nós estamos no caminho certo, desde que as reformas continuem a serem implementadas. Mais conforto e segurança, sem esquecer das referências locais. O aeroporto de Rio Branco, no Acre, foi entregue pelo governo federal. Para conhecer o novo terminal, embarque na reportagem de Caroline Blaut. Atenção, senhores passageiros. As obras de reforma e ampliação do aeroporto de Rio Branco, no Acre, foram entregues. Com um tamanho três vezes maior do que o original, a capacidade passou de 1 milhão e 300 mil para quase 2 milhões e meio de passageiros por ano. Já teve uma mudança da outra vez que eu vim. Eu viajei em dezembro. Já está bem melhor. Já está livre aqui a sala. Eu achei bem legal. Está bem confortável, bem moderno. Ampliação das salas de embarque e desembarque. Mais estandes para check-in. Nova esteira para restituição de bagagens. Foram disponibilizadas ainda quatro lojas para locadoras de veículos. E salas para órgãos públicos. Além disso, o comércio dentro do aeroporto aumentou. E conta agora com três lojas e dois quiosques. Que geram empregos como o do jovem Antônio. O rapaz que era lavador de carros e agora é vendedor no aeroporto tem um desejo. Que cresça mais e mais, né? Que haja mais oportunidade também para trabalhar para os outros, não só para a gente. E é o som da natureza que os passageiros são recebidos no terminal Plácido de Castro. Isso porque as áreas internas e externas do aeroporto receberam um desenho arquitetônico especial. Os pilares na entrada imitam árvores. E o forro tem desenho inspirado nas águas dos rios locais. Tudo para lembrar da identidade regional amazônica. Com mais de dois quilômetros de extensão, a pista de pousos e decolagens também recebeu investimentos. Toda a pavimentação foi refeita. Houve substituição do sistema de drenagem e construção de novo balizamento noturno. Tudo para aumentar ainda mais a segurança. Foram destinados 178 milhões de reais para a reforma, como parte do Avançar, programa do governo federal que retomou mais de 7 mil obras inacabadas em todo o Brasil. No Acre, o programa Avançar contempla 29 projetos, com previsão de investimentos de 147 milhões de reais até o fim do ano. Está de parabéns o governo federal, está de parabéns a iniciativa da Infraero. O aeroporto é um aeroporto hoje que podemos dizer que é um aeroporto de nível internacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. E 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 a TV do governo federal.